Na reunião extraordinária da última quarta-feira, o vereador Luiz Cirilo aproveitou a tribuna virtual para comunicar aos demais parlamentares o compromisso firmado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional para a reativação de um posto do Poupa Tempo na região central de Campinas. A antiga unidade foi desativada em maio do ano passado, deixando milhares de pessoas sem os serviços oferecidos. Para o parlamentar, a volta do atendimento aos cidadãos deve ser uma prioridade do município e também do Estado. Uma é uma briga minha e hoje já tenho alguns vereadores solidários nessa briga, que é o restabelecimento do Poupa Tempo na região central. Eu sei que muita gente torce o nariz, alguns torcem contra, mas ainda enquanto eu tiver mandato eu vou brigar para restabelecer o Poupa Tempo na região central, que é sobre a maneira, ajude muito a população tradicional que frequenta o centro da cidade. Cirilo se reuniu com o secretário executivo da pasta, Rubens Emil Cury, e afirmou que é preciso vontade política para restabelecer o atendimento do Poupa Tempo no centro de Campinas. E lá eu tive o apoio verbal, mas tem documentos através de imagens que confirmam isso, que a equipe, a secretaria vai entrar em campo. Por que eu digo vai entrar em campo? Porque até então eu só estava tratando na Prodesp, que era o órgão que cuida do Poupa Tempo. E a Prodesp é mais ou menos o seguinte, é um passo para frente e um passo e meio para trás. Ou seja, nenhuma coisa não anda. Precisa ter disposição política. Não adianta só ter conhecimento técnico. No ano passado, o vereador presidiu a comissão de representação da Câmara para tentar reverter a decisão do fechamento do posto do Poupa Tempo na Avenida Francisco Glicério. E agora, depois dessa reunião no Palácio dos Bandeirantes, ele está mais confiante de que esse posto do Poupa Tempo possa ser reaberto, dessa vez, aqui dentro do Paço Municipal. Saí esperançoso de lá. Quem me conhece sabe que eu sou muito otimista, mas eu saí esperançoso que eu encontrei mais alguns aliados nessa minha briga de trazer o Poupa Tempo na região central.